Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso programinha Espaço Feminino, começando nessa terça-feira, nesse horário inédito, 3h30 de Brasília. É muito legal estar com você, pertinho de você nesse dia, principalmente hoje, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Toda essa semana estamos fazendo especiais do Espaço Feminino para você, minha querida. É muito bom ter a sua companhia no programinha de hoje, principalmente dentro desse tema Saúde e Vida. Nós vamos conversar e papear sobre uma perguntinha muito interessante. Como anda a saúde emocional da mulher com as psicólogas Natasha Menezes e Marcela Sandinho. Obrigada, querida. Obrigada, Márcia. Mais uma vez. E feliz Dia Internacional das Mulheres. Para você também. Igualmente. Aí eu postei hoje num grupinho assim, poderosa, bonita, maravilhosa, linda e mulher e ainda psicóloga. Muito bom. Legal, deu uma brincadeirinha, mas assim a gente sabe que dia da mulher é todo dia, né meninas? Verdade. E como é que anda, gente, a saúde emocional da mulher? Vocês psicólogas, nós psicólogas, como é que a gente pensaria hoje esse assunto, essa pergunta aqui, Natasha? É, na verdade a gente estava até conversando um pouco, né, sobre isso. É esse papel que a mulher anda assumindo, né, e vários papéis, várias funções. Será que ela está dando conta disso tudo? E que cobrança está tendo em cima dessa mulher hoje em dia, né? Então o estresse está aí. Exatamente. A não consciência das próprias emoções mesmo, né? Dos próprios sentimentos e de como se relacionar no contexto em que ela vive também prejudica um pouquinho essa saúde emocional. Então o assunto é bem interessante, muito importante. Eu acho que hoje seria, a ideia seria assim, você parar um pouquinho e pensar, se dar conta de algumas coisas na sua vida, na sua existência, na sua jornada. Eu gostaria de te convidar a investir esse tempinho aqui, refletindo com a gente, pensando com a gente, dialogando com a gente, como é que anda a sua saúde emocional, né? Boa, boa para o dia internacional da mulher. Pode, importante. Daquela parada, daquela respirada, sentar... E recomeçar. Legal. Eu percebo que a mulher, ela está assim, correndo muito. Quer dizer, todo mundo correndo demais. E a mulher, quando ela entra nessa dinâmica de uma... Assumir uma velocidade para o dia, ela... Eu falo até muitas vezes por mim, que tenho que me dar conta de que o dia foi tão acelerado, tão acelerado, que as coisas entraram meio que no automático. Sabe quando você dirige, que você não pensa muito, tenho que passar a primeira, vou passar lá, a coisa acontece? Então, eu temo por essa vida, sabe? Eu me preocupo com essa vida, da gente entrar numa dinâmica de estar fazendo tudo com tanta correria e no final do dia, fica com aquela perspectiva assim de que faltou alguma coisa, o que está acontecendo. É interessante, né? A gente tem que pensar nisso. E tem até muito a ver com o que a Natasha falou, porque a sociedade imprime para a mulher um papel onde ela precisa ser mãe, onde ela precisa dar conta da casa, ser esposa, mas agora que ela trabalha, ela pode até trabalhar, mas ela precisa continuar dando conta de todo o resto. Fizemos um programinha ontem do tema família, porque no Espaço Feminino a gente abre a semana com o tema família e dentro desse tema a gente procura trabalhar as questões de relacionamento dentro de casa. E ontem nós conversávamos sobre a mulher fazer tudo para todos e se esquecer dela e não fazer para ela. Exatamente. E foi muito legal aqui, porque a gente teve dona de casa, teve profissional, teve a cantora, teve a chefe, que acabaram abrindo o coração aqui e dizendo que realmente, olha, é hora de reavaliar algumas coisas na vida. É hora de parar, Márcia. Precisa parar e olhar para dentro de si. Cuida de todos, do filho, do marido, do trabalho e aí a prioridade que seria a própria existência fica em segundo ou terceiro plano. E eu me questiono também de como que cuida de todos. Será que dá conta? Será que dá conta? De como que cuida de todos, né? Porque é difícil você distribuir o seu tempo, a sua energia para todo mundo o tempo todo, né? Então, assim, de que qualidade está sendo isso? É bom a gente estar pensando nisso aqui. Eu fiquei de pé porque vou com a minha chefe querida, Lorena Abreu. Opa! Opa, opa, opa! O Dia Internacional da Mulher está muito, muito feliz! Olha só, obrigada por você estar aqui, amor! Obrigada pelo convite, mais uma vez. Quando sua agenda permite recebê-la aqui no nosso espaço, é muito bom! É um privilégio. Hoje você trouxe... Eu estava aqui olhando, antes de você chegar aqui, que a Lorena veio, aprontou tudo e foi lá se maquiar. Aí eu estou olhando aqui e estou assim, amando já. Amando! O Supermax vai já já pegar um take aqui dos detalhes da nossa mise en place para você poder curtir com a gente, porque hoje nós temos maionese de biomassa, Lorena. Isso, eu vou fazer um salpicão de frango com a maionese de biomassa de banana verde. Então a gente substitui aquela tradicional creme de leite pela banana verde cozida. Então, aí eu fiquei super, sabe, assim, curiosa. Essa aqui, aqui estão as bananinhas, olha, gente. Agora, a banana foi cozida? Isso, foi cozida na pressão. Olha! E a banana é a... Essa é prata. Mas pode ser qualquer tipo de banana e ela tem que ser bem verde. Ah! Ela tem que ser verde daquela que a gente não consegue nem apertar. Sei. Então, ela tem que estar nesse ponto e a gente usa ela de várias formas. Ela fica super versátil, porque ela dá textura de maionese mesmo, de molho, de creme de leite, de... Olha, o Jordan falou que não fica, que a Lorena garantiu para ele que não tem gosto de banana. Não tem. Maionese. Não tem nada, é zero. Ela fica tão neutra. Fica virando assim, sabe, virando a boca assim, hum, será? Olha, relaxa, amigo, ajuda internacional da mulher. Experimente, permita-se fazer algo diferente hoje, curte com a gente essa cozinha. É muito bom ter ela aqui, viu, querida? Obrigada. Ó, no programinha de hoje, eu vou pra lá. Ah! Super Ferreira, Super Max. Vem, Super Max aqui, pra você ver como é que essa equipe é maravilhosa nesse dia. Então, ela falou, né? Ó, é o seguinte, nessa semana, nós estamos meditando nos conteúdos que estão na Bíblia e nós estamos refletindo, pensando sobre o ouvir e o ouvir a voz de Jesus, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra dele e quando lemos essa palavra, estamos recebendo dessa forma, ouvindo, ouvindo a sua voz. É, no caminho, a gente percebe que essa voz de Jesus, ela é recebida e no momento em que nós recebemos essa voz, recebemos essa voz como uma voz que não é uma voz estranha, sabe? Não é uma voz de condenação, não é uma voz de julgamento, mas é uma voz que nos acolhe, sabe? É uma voz que traz uma direção, é uma voz que traz aquela segurança tão necessária, aquela tranquilidade tão apropriada e tão querida, tão desejada. E essa voz, que é a voz do nosso Pai, quando recebida, ela nos tira de um lugar de escuridão, de dificuldade, nos coloca num outro lugar, num lugar de serenidade, de paz, de vida. Essa é a situação que muitas vezes o nosso coração se encontra, precisando de mudar, de mudar de estado, de mudar de condição. Às vezes estamos com o coração tão aflito, tão apertado, tão angustiado, tão sem direção, tão confuso, tão escuro, tão pesado. E é tão importante, tão necessário que a condição do nosso coração se modifique, se torne um coração mais leve, aquele coração mais tranquilo, mais disposto, mais aberto. E a voz de Jesus tem esse lugar, esse poder, essa autoridade para tirar o teu coração de um estado e colocar e dirigir para esse outro estado, que é um estado de tranquilidade. E eu gostaria muito que você não ficasse só no que eu estou dizendo, não. Que você fosse a Bíblia, que você lesse, que você se permitisse ouvir essa voz, que faz uma grande diferença para as nossas vidas. O texto que nós vamos orar está em João. Se você puder investir um pouquinho do seu tempo no capítulo 5 de João, eu também recomendei o capítulo 10 de João. Delicioso esse capítulo. No versículo 24, Jesus dizendo que quem ouve, 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 se abre para ouvir a palavra dele. E acredita nessa palavra, passa a ter uma vida diferente, a vida necessária, a vida eterna. E passa da morte, da condição de um coração pesado, de um coração confuso, de um coração cheio de ofensas, para um coração que pode viver. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Aquela voz que nos acolhe, aquela voz que nos ajuda, aquela voz que nos traz aquilo que precisamos. Nos traz uma tranquilidade, nos traz aquela segurança, aquela convicção. A Tua voz, ela é uma voz poderosa, ela é uma voz transformadora, ela é uma voz que nos cura. E nós acreditamos nisso, Jesus. Acreditamos que Tu podes e tem todo o poder em Tuas mãos de mudar o estado do nosso coração, o estado do coração da minha amiga que está decepcionada, amargurada, confusa, para um estado em que ela pode ver, em que ela vai poder discernir melhor, em que ela vai poder ficar mais tranquila, mais calma para tomar a decisão certa. Isso tudo no poder da Tua voz, da Tua voz transformadora, que nós acreditamos. Jesus, nós nos permitimos ouvir a Tua voz, que é a voz tão importante, tão necessária para hoje. E Te agradecemos porque isso é real para aquele que crê. E nós cremos. Te amamos, Jesus. E Te agradecemos pela Tua voz. Eu acredito. E quero comunicar isso para você. Quero convidar você a crer em uma voz doce, pura, que é muito boa de ouvir, que é a voz de Jesus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, curte com a gente o programa hoje. É um especial, afinal hoje é o dia internacional da mulher. Já, já a gente se encontra. Hoje, programinha especial de Internacional das Mulheres, um beijo no coração. Obrigada pela companhia no programinha de hoje. Lembrando que você pode assistir pela internet, www.boasnovas.tv, o Espaço Feminino. E também, legal, é que no nosso site dá para todo mundo assistir. Inclusive, nós vamos ter depoimentos de amigas lá da Suíça. Ah, que legal. Que acompanha o Espaço Feminino. Nos Estados Unidos. Quer dizer, é muito legal a possibilidade da internet. Agora, bacana mesmo, é que você pode assistir o programa e todos os programas da TV no YouTube, tranquilo. Só acessar aí o nosso canal do YouTube e estar conferindo a programação. E na página do Espaço, aí vocês aparecem, ensinando as receitinhas. Dani vai lá, faz uma ediçãozinha das receitas. As nossas convidadas falam sobre o programa. É uma coisa linda, maravilhosa. Letícia fica com aquela técnica ninja dela. 3, 2, 1, gravando. É uma coisa linda, maravilhosa. Esse é o Espaço. Olha que coisa linda. Ai, que coisa mais linda. É isso. Inclusive, o seguinte. Dani, a gente podia depois fazer a mesma coisa com a chefe Lorena, né? Vamos fazer. A gente disponibiliza durante essa semana. E provavelmente, no sábado pela manhã, a gente faz aquela ediçãozinha da receita. Vai ficar bem legal. Isso, 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 isso. Ó, os contatos da chefe Lorena, você vai acompanhar aí durante a receita no vídeo. Vamos lá, então, Lorena. Então, eu vou começar o salpicão pela maionese, tá? Que nada mais é que essa banana, que é uma banana prata. Verde. Muito verde. Ela não pode ser do mercado, porque do mercado ela recebe um banho, né? De uma substância química que acelera o amadurecimento dela. Então, provavelmente, se você comprar hoje, fizer amanhã, ela já vai estar madura. Ideal é comprar de feira mesmo, tá? Então, a gente coloca água pra ferver, corta a banana no talo. E depois que a gente coloca na panela de pressão, oito minutos, a gente desliga e deixa perder pressão sozinha. Ela vai ficar assim. Fica bem fácil de tirar a casca, tá? Então, essa receita base, você pode utilizar em várias outras coisas. A gente pode usar essa base pra colocar em patê, a gente pode utilizar pra engrossar molho, a gente pode fazer várias coisas, tá? Aqui eu vou colocar um pouco de água pra ajudar a bater. Quanto mais água a gente colocar, mais líquido vai ficar o molho, tá? E a biomassa, ela é muito boa porque ela ajuda no nosso intestino, né? Então, pra quem tem problema de intestino preso também, ela super funciona. Ó, então vai o limãozinho aí, hein? Você tá vendo só? Tá aí o limãozinho, ó. É um limão inteiro? É, um limão inteiro, tá? As ervas, eu tô escolhendo a salsinha e a hortelã pra dar um frescor. Maravilha. Mas pode ser manjericão, pode ser cheiro verde, tá? Sem nenhum problema. O alho, ele precisa ser cru, tá? Não pode ser alho... Um dentinho, dois? É, dois dentinhos aqui, esse é bem pequenininho. Aí eu vou colocar um pouco de mostarda também, tá? Opcional. Aí nesse caso, não precisa colocar pimenta, mas... Porque a mostarda já é um pouquinho apimentada, tá? Mas quem gostar também é opcional. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite, que ajuda também a dar um pouco de brilho e sabor nesse molho. E sal. Também vou colocar um pouquinho de sal. E agora é só bater. Já? Ainda não. Porque ele tá um pouco grosso ainda, tá vendo? Então eu tenho que terminar de bater Mas aí assim, na realidade, qual é a consistência? A consistência fica nessa aqui, ó Nesse que eu já trouxe de casa, tá vendo? Ela fica bem lisa, homogênea É porque a consistência é da própria maionese, né? Exatamente, então aí a gente vai acrescentando mais água Porque se a gente guardar na geladeira, ela vai endurecendo Então, ah, eu guardei na geladeira, isso aqui dura 5 dias na geladeira Posso provar? Claro Quero provar Ela dura 5 dias, não pode tampar Não parece que tem banana Olha, eu te amo Gente, é sensacional Muito bom Não parece, né? Não parece mesmo E essa base a gente pode ajudar a engrossar molho A gente pode agregar no molho de tomate Porque às vezes, quando a gente faz em casa, ele fica mais ralo Então a biomassa ajuda a dar consistência E agrega nutrientes também, qualquer tipo de preparação Certo Então a gente bate um pouquinho até ficar nessa consistência Aí aqui É o frango cozido É o frango cozido e desfiado É ótimo também pra gente dar uma reciclada na geladeira, né? Tirar as sobrinhas Pode ter milho, ervilha Então fica a critério da dona de casa, tá? Eu tô colocando uva passa, mas pode ser damasco É, alguém disse pra mim lá no camarim Falando sobre sua receita Não é, Daniela Azevedo? Ah, eu falei que eu cataria as uva passa É, ela falou que não gosta, mas aí fica à vontade, tá? Como assim, gente? Como assim? Ela que dá o tchan, ela que vira o salpicão Ah, mas agora você vê? Tirar a uva passa E aquela coisa da brincadeira do doce e do salgado, Daniela? Exatamente Abre a mente, Dani, abre a mente Tá bom Um dia eu vou tentar Olha, os psicólogos estão ali, olha lá Ó, aqui eu tô colocando as nozes É bom que dá uma crocância também na preparação Mas pode ser amêndoas, tá? Castanho de caju, sem nenhum problema Ou sem Também pra dar crocância eu gosto de colocar maçã cortada em palitinho Também ela é ótima É, pra dar aquela enganada pra quem gosta muito de batata palha, né? Então a gente corta em palitinho, coloca ela no limão pra não escurecer Agora eu vou perguntar pra esse estúdio Quem, quem aqui, ó O superverreiro já tá assim, ó Quem aqui não colocaria batata palha? Não colocaria? Gente, ninguém levanta a mão É, fica igual como Natasha tá fazendo Cri, cri, cri Como é que estamos na suíter de meninas? Tem a Dani, a Vani e a Vivi As meninas da suíter, já no Dia Internacional da Mulher Colocariam batata palha no salpicão? Claro que não! A situação! Mas aí vocês vão trazer bastante caloria e gordura pra esse prato Que não é intenção, né? Então a gente vai colocar um pouquinho de... Mas da próxima vez eu faço batata palha pra vocês saudável Vou fazer no forno, tá? Você vai fazer no forno? Vou fazer no forno Vou fazer no forno Olha! Tô prometendo Alegria! Alegria delas! Oba! Uhul! E aqui, continuando com o prato A gente só vai colocar a casca da ababrinha, tá? Por mais que ela seja crua Ela não vai trazer nenhum sabor diferente Porque ela é bem neutra E ela também traz a coloração verde E por que você tá colocando só a casca? Só por isso? Porque ela é molinha Ela é molinha Então ela é bem líquida Só solta água Aí aqui, com a casca Ela se mantém firme Gente, mas depois disso Dá pra ainda utilizar a ababrinha, viu? Dá E outra coisa Não vai jogar fora não Por favor Eu costumo fazer sopa Isso Ou eu coloco picadinha E coloco no arroz integral Tá? Então aqui eu já coloquei tudo Agora eu vou colocar a nossa maionese saudável E fica bem colorida A gente pode também estar usando isso aqui pra rechar sanduíche É... Pode substituir o frango por atum Pode substituir o frango por bacalhau Ou outro peixe A seu critério Pode colocar lascas de carne também Tipo carne louca Aquele músculo que cozinha na pressão Carne louca? É Fica bem versátil Aí pode colocar cubinhos de tomate cereja Pimentão Aí depende do paladar da dona de casa O que ela tiver na geladeira Eu sugiro que ela vá colocando Que é uma forma da gente estar reciclando O alimento E aí misturou E aí misturou E aí misturou Aí agora tá pronto O nosso prato Né? Colorido Saudável Sem nenhum tipo de gordura saturada Aí aqui é só a gente finalizar Com o hortelã E é legal porque você faz um pratinho desse Dá pra fazer uma marmitinha pra levar pro trabalho, né? É, isso fica legal também pra colocar com macarrão Tipo uma salada fria Então é legal pra lugares que a gente não consegue onde esquentar Então não tem problema nenhum A gente pode colocar na marmita e levar É porque às vezes a pessoa tem um compromisso Tem que comer alguma coisa Não sabe como é que vai ser lá Atraso médico, né? É, conversão de comida Já tem uma ideia E pronto E aqui tá pronta a nossa receita Olha, nós temos a cartelinha com todos os ingredientes que você vai precisar Pro salpicão de frango com legumes e maionese de biomassa Chefe Lorena, quer falar pra ela os ingredientes? Tá lá É, 500 gramas de filé de peito de frango Tá cozido Com sal Uma cenoura ralada tipo espaguete Ou nesse ralador que eu usei Uma abobrinha ralada também Somente a casca Meio repolho roxo Cortado fininho Meia xícara de frutas secas a gosto Meia xícara de nozes grosseiramente picadas E uma xícara de milho fresco Pra maionese Uma xícara de biomassa Caseira Cozida, né? Bem mole Um terço de xícara de azeite Dois dentes de alho Dois colheres de sopa de mostarda de jom Sumo de meio limão tai chi Dez folhinhas de hortelã Três colheres de sopa de cheiro verde Sal marinha e pimenta do reino a gosto Aí, Lorena Ela não tem lá onde ela mora E não encontrou E não tá podendo.com.br Comprar a mostarda de jom Ela pode utilizar outra mostarda que ela tem em casa Não tem problema nenhum É porque a mostarda de jom Ela é mais condimentada Sim Então a gente acaba colocando um pouco menos de sal De tempero Mas colocando a sem ser adição de jom Também não tem problema nenhum Então pronto Então ok E agora Já fizemos mais um Um prato aqui Pra você poder olhar E ver E é uma porção grande, né Lorena? É, rende bem Rende bem Olha isso Chefe Lorena hoje com a gente Nesse programa especial Do Dia Internacional da Mulher E aproveitando Pra lembrar pra você Que essa semana toda Nós estamos com especiais Do Dia Internacional da Mulher Aliás, comemorando o Dia Internacional da Mulher Uma semana de especiais Ó, você que tá fazendo aniversário hoje Nesse dia E pra você Querida Que hoje comemora O Dia Internacional da Mulher Felicidade Tá aí no vídeo O nosso presente Palavras de Jesus Quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou da morte para a vida Palavras de Jesus em João Capítulo 5 Versículo 24 Felicidades Chefe Toda linda assim Vamos sentar ali Pra gente conversar Sobre como anda a saúde emocional da mulher Vamos lá Porque é o seguinte A gente precisa pensar juntas Afinal, Lorena Com muitas atribuições Como chefe nessa caminhada Também tem muito a acrescentar hoje Então meninas As psicólogas Natasha Menezes A psicóloga Marcela Sandin No tema Saúde e vida Desse especial Que comemoramos O Dia Internacional da Mulher Aqui no Espaço Feminino Vamos conversar sobre a pauta Como anda a saúde emocional da mulher Marcela Sim A saúde emocional da mulher Então Ela hoje precisa ser Assunto De diálogo e de conversa Com certeza No consultório eu recebo muitas mulheres Ainda sem entender As questões emocionais Que acontecem na vida dela E como lidar com essas questões Nós conversamos No último programa que eu vim Sobre medo A Natasha também estava aqui Mas não é só o medo como emoção É o medo A alegria A raiva Em que momento eu posso Mostrar essas minhas emoções E qual é a melhor maneira Que eu posso também passar isso adiante Como que isso vai influenciar O meu relacionamento O meu trabalho A minha relação com os meus filhos E a minha própria autoestima Como que eu me vejo Sabe o que eu acho interessante Gente É que muitas vezes Nós estamos num mundo Com tanta correria Sim Que Natasha É entender e perceber Que emoção é essa Que eu estou sentindo Já se torna algo Um grande desafio Um grande desafio Muitas vezes nós não nos damos conta De que emoção é essa Que estou sentindo Não sabemos dizer qual é Interessante isso, né? Primeiro que a gente não para O momento para refletir E para sentir Às vezes a gente nem se permite A sentir tal emoção E é como você falou O mundo está tão conturbado Que é difícil E outra coisa também É você não ter espaço Para vivenciar isso Então você acaba passando reto E vamos continuar a vida Vamos seguindo Que vai dar tudo certo Mas às vezes tem casos Que traz algum problema, né? E é interessante a gente pensar nisso Por quê? Porque você pode pensar o seguinte Bom, a emoção Ela é uma emoção assim Eu estou sentindo hoje Uma tristeza Então não, 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 não Deixa para lá Vamos para frente Aí vem aquelas pessoas Com aquelas frases mágicas Sabe? Super econômicas, né? Não, trabalha que passa Deixa de bobeira Deixa de bobeira Isso é frescura Aí você atropela Algo que poderia ser Uma grande oportunidade Para você se tornar Mais flexível Mais maleável Mais perceptiva das coisas Por isso é importante Entender e saber Que emoções são essas Que estão agora Sendo vividas Pelas quais eu estou vivendo E passando Por aí, né? Até a questão da empatia, né? Porque se você não vivencia Como é que você vai ajudar O outro que está passando Aquele problema O seu filho, o seu irmão Seja lá quem for Então quando você vivencia É mais fácil Você estar acolhendo Essa outra emoção Do outro também Essa nossa cultura Do consumo E de tudo Na base do fast food Fast food Do rapidez Do que é rápido A geração miojo, né? Que é tudo Três minutos Não é? É Isso Você não Degusta as coisas Nem comida A gente tem tempo De sentir os sabores A gente não sabe Mais o que Perdemos Perdemos um pouco Disso tudo Porque estamos voando As emoções São um pouco assim, né Marcelo? Exatamente Você falou sobre a comida E eu acho muito importante Também colocar Que tem um estudo Feito na Inglaterra Que fala que cerca de 43% das mulheres Que foram colocadas Para esse estudo 43% das mulheres Elas colocam todas as emoções Em cima dos alimentos Então aumentam os casos De obesidade Aumentam os casos De diabetes Aumentam os casos De colesterol Então a saúde emocional Também influencia A saúde física E ao contrário também É importante Que essa mulher Se dê conta Do emocional Para que a sua saúde No geral Esteja Positiva Melhor possível E nós estamos falando aqui Nada assim No âmbito Do intangível Do teórico A gente está falando Da vida diária Sabe? Quando você Está o tempo todo Sentindo aquela raiva Explodindo Brigando com o filho Batendo com o Um batendo no outro Gritando E as crianças Estão com o dedo No ouvido E você não está Se percebendo Que está falando alto É que nem aquela Historinha que eu vi Que eu morri de rir A mãe dizia para mim Não grita E ele Com a mãozinha no ouvido E ela Não grita Ela querendo Que ele não gritasse Mas ela estava gritando Mas olha que interessante O assunto do programa É mulher Pelo Dia Internacional Da Mulher Mas é nítido Como nós associamos A mulher logo Ao papel De mãe Mas a mulher Também sofre No meio profissional A mulher também Passa por situações No trânsito Onde ela não Se percebe ainda Com uma Expressão De incômodo Quando aquele cara Fecha a gente E a gente Naquele momento A gente tenta extravasar E aí em alguns momentos Ela ainda tenta se reprimir Porque não Como assim Eu sou mulher Eu não posso fazer Uma coisa dessa E a gente está trabalhando Aqui Está pensando Aqui nessas emoções Da vida diária A raiva Que eu não sei Por que estou sentindo E por que eu estou Nessa dinâmica De estar o tempo todo Com essa emoção Que está comprometendo A qualidade da minha vida Que é a raiva Por que eu estou com medo Por que eu estou Deixando de fazer coisas Que antes eu fazia Com medo De que não vai dar certo Com medo De sair de casa Por que eu estou Numa ansiedade atroz Não consigo dormir a noite Pensando no futuro No amanhã Hoje é dia Da gente parar Para pensar Nessas emoções Parar para pensar Como é que está A nossa vida Diante de todas Essas emoções É interessante Com certeza E aí a gente precisa De ajuda Para isso Muitas vezes A gente precisa De estar Apoiado Com um profissional Com um psicólogo Para estar nos ajudando Nessa situação Mais uma vez A gente recomenda Né Natasha? Com certeza Para ajudar A identificar Porque a identificação É o primeiro passo E depois você Partir para a vivência Acho que seria O segundo passo nisso E um profissional Seja da área da saúde É o mais indicado Para estar acolhendo Esse momento Para estar ajudando Nesse processo Lembrando que A psicoterapia É muito importante Mas a atividade física Também faz um trabalho É um conjunto Incrível Exatamente É um conjunto Muito legal A autoestima da mulher É modificada A percepção corporal É modificada Então o trabalho Em conjunto Acho que vale muito a pena Isso A qualidade do sono Exatamente A alimentação A irritabilidade Diminui Tudo isso É preciso ser Olhado Temos o depoimento De uma querida De uma médica querida Eu digo que ela é A endocrinologista Mais linda do mundo A nossa querida Enise Ela vai estar Está aqui hoje Com a gente Fala Enise Olá amigas Que assistem O espaço feminino E que estão trabalhando Um beijão Para você Márcia também Eu estou aqui hoje Eu sou a doutora Elise Valente Eu sou endocrinologista E nutricionista E quero dar Umas dicas Para vocês E dar parabéns Pela semana da mulher Nesse momento Eu queria que vocês Parassem Para pensar um bocadinho Sobre a saúde Sobre a alimentação Sobre a felicidade Dentro de vocês E a gente começa A ser feliz Agradecendo os momentos Que a gente tem E se cuidando E se amando Então De manhã Acorde Agradeça A oportunidade De um dia novo Se alimente De forma saudável O que é saudável? Não precisa ter Muitos cuidados Coma uma torrada Uma fatia de pão Se puder Uma fruta Não precisa ser Uma fruta cara Pode ser a fruta da época Se tiver um suco Tome uma fatia Coma uma fatia De queijo Se puder Se puder Se não Toma um copinho De leite Faça uma atividade física Isso é fundamental Para a nossa vida Para a nossa saúde Almoce E no almoço Não precisa usar Também Produtos elaborados Uma carne Um carboidrato Que é um arroz Também a gente Fica com medo De comer arroz Não é A quantidade Que você come É que define Se você vai ganhar Peso ou não E use saladas Use vegetais Tente fazer um prato Colorido Com certeza Ele será saudável Se puder Coma uma fruta E uma fruta São várias frutas E beba água Água faz parte Do nosso corpo Nós precisamos Nos hidratar Beber água Várias vezes ao dia A parte da tarde Não deixe de fazer um lanche Ele é fundamental Para que não chegue A noite Você muita fome Então você tem Que fazer um lanche E um lanche Não precisa ser Grandes coisas Uma fatia de pão Um suco Se você tiver Um biscoito Tá bom A noite No jantar As mesmas orientações Que foram do almoço Não precisa Depois de sete horas Parar de comer Que isso vai fazer mal A sua saúde A alimentação do dia É que nos dá saúde Coma de novo Vegetais Coma folhas Coma uma fruta E depois A noite Reflita se teu dia Foi equilibrado Se você se alimentou Bem Se você fez Atividade física E se você se amou Parabéns pelo dia Da mulher E continuemos juntas Lutando por um mundo melhor Linda né Sim No próximo bloco Eu queria conversar Com vocês E com as meninas Que estão aqui com a gente As psicólogas Natasha Marcela Chefe Lorena Sobre essa Esse gancho Que a Inísio colocou Amar-se Como uma proposta Nessa caminhada aqui Pensando sobre como anda A sua saúde emocional Você vai ver Que é bem interessante Que não tem nada a ver Com egoísmo Tem a ver com cuidado Já já Depois do intervalo Voltando com o nosso espaço Feminino no tema Saúde e vida A conversa hoje É sobre como anda A saúde emocional Da mulher Já que a gente está Nessa caminhada Dessa semana de especiais Comemorando o Dia Internacional Da Mulher Então se você está Assistindo o espaço Feminino a partir Desse bloco Seja bem-vinda Para esse bate-papo Com Natasha Menezes Marcela Sandim Psicólogas E a chefe Lorena Abreu Na conversa De hoje Eu quero só Lembrar Ih tem um cabelo Aqui de voação Meu Deus Quero só lembrar Do bloco anterior No gancho Que a nossa endocrinologista Linda, maravilhosa Doutora Enise Falou sobre amar-se E foi um convite dela Olha, ame-se E eu aproveitei Esse gancho Para terminar O bloco anterior Querendo movimentar Esse bloco Pensando esse Amar-se Natasha Porque tem muita gente Que acha que essa Existe uma associação aí Muito forte Com o egoísmo E não tem nada a ver Não é isso É que a pessoa Associa o se amar Em só se amar Né Em se olhar Para o espelho Em se ver E eu estou Só tenho tempo Para mim Uma atitude narcísica Exatamente Mas será que o tempo É só para ela É se amar Você se permitir Se amar E amar o próximo Amar o outro Eu colocaria também Se priorizar O amar Não é você Fazer tudo para si É você entender Que você é fundamental A sua existência É única E todos os outros Que estão ao seu redor Também dependem Da sua existência Para se relacionar Então você precisa Se olhar Se cuidar Para depois conseguir Olhar o outro Cuidar do outro E amar o outro Eu acredito Que essa atitude De se amar Ela inclusive Ela entra Num movimento De até inspirar O outro Com certeza Não é? Que quando você está lá Naquela dinâmica Daquele relacionamento Sincero com você mesma Né? Tendo a oportunidade De se olhar Com verdade Com nitidez Com clareza Isso é um relacionamento De amor Consigo E você olha Para alguém assim E diz assim Nossa, que legal Essa pessoa te influencia Você está se cuidando Você está praticando Uma atividade física Se alimentando bem Você acaba influenciando Às vezes Seu companheiro A sua mãe A sua irmã Nossa, o que ela está Fazendo de diferente? Ela está só se amando Ela está se cuidando Né? E o que a Lorena Falou é muito importante Porque às vezes Até no momento de crise Quando parece que Nada está dando certo E essa mulher Que se impõe Impõe as suas vontades As suas emoções Ela tem aquele momento De superação Todo mundo fica Nossa, como ela conseguiu? O que ela fez Para conseguir? Eu acho que também Essa inspiração Vem muito daí Muito legal E nós sabemos Que até o momento O que você tem feito Sobre tudo isso Que nós estamos conversando aqui Sobre a sua saúde emocional É o melhor que você conseguiu E a gente Super apoia isso É muito, muito importante E aqui Nós estamos dando todo o crédito A esse teu trabalho Que tem sido um trabalho Intenso e grande Mas Se precisar Dar continuidade Precisar de ajuda Procure Não deixe para amanhã Aquilo que é importante Ser feito Bom Tem uma dica Bem legal aí Para você Dá uma olhada Muitas vezes As mulheres se dedicam Demais ao trabalho E acabam se descuidando Da vida social Outras Dispõem de muito tempo Para a família E acabam não cuidando Bem da saúde O ideal Seria conseguir Manter um equilíbrio Entre todas as áreas Mas a tarefa Não é fácil Especialmente Porque a cada dia Aumentam o número De compromissos E afazeres Na saúde física Descubra o que te dá prazer E faça Não adianta Fazer academia Ou dança de salão Só porque está na moda O exercício físico Está ligado A nossa criança interior E se ela não gostar Da atividade Ela o boicota Por isso Muitas vezes Não conseguimos Dar continuidade Em algumas atividades Que nos propomos a fazer Já na saúde intelectual Procure informações Que lhe dão prazer Durante a leitura Pois são elas Que garantem A apreensão pelo cérebro E mais tarde O uso pode criar O que precisa Se você gosta De ler romances Leia Curte gibis Leia O segredo da leitura Com prazer É o poder Que ela tem De desenvolver Nossa imaginação Na saúde profissional Na saúde profissional Faça o que você ama Com certeza Terá sucesso E ajudará Muito as outras pessoas Nós passamos De 8 a 12 horas Dos nossos dias Trabalhando Se você não ama O que faz Está literalmente Matando metade Da sua vida Exerça os seus talentos E descubra O verdadeiro valor Da sua vida Na saúde familiar A comunicação é a origem De quase todos Os problemas Do ser humano É o centro De tudo Sem ela Perdemos as raízes O grande impasse É que nunca nos ensinaram Como nos comunicar melhor Com os nossos pais Filhos Amigos Colegas de trabalho E muito menos Nos relacionamentos amorosos O importante É treinarmos Falar o que sentimos Aos nossos entes queridos E o que não queremos receber Muito legal Olha No bloco Que a gente está Caminhando aqui A gente estava pensando Nessa situação Dessa saúde emocional Né Marcela E Natasha Lorena Você de casa A ideia É que a gente Consiga entender Que muitas vezes O que é nossa realização O que é o nosso Nossa conquista A gente busca muito Isso No que o outro fez Né Bom A minha resposta Para a realização Está na vida do fulano Está na vida do É legal a gente perceber Os exemplos Né Olhar e tudo Mas entender Que cada um Tem a sua própria realidade Né Cada um tem a sua própria história Constrói a sua própria história Né Natasha É um trabalho individual Né Na verdade Você se perceber Você se permitir E vivenciar Esse amor Essa Essa Entender As suas necessidades Né Para poder estar realizando De uma forma De uma forma mais coerente Né Você Entrando em contato Com você Para poder ter Essa firmeza Na realização E lembrar Desculpa E lembrar Que o equilíbrio Não é deixar De fazer alguma coisa Para que outra coisa Seja realizada O equilíbrio É você conseguir Conciliar de forma saudável Tudo aquilo que você gosta E tudo aquilo que você quer fazer Né Porque assim fica Além de ser mais saudável Fica mais prazeroso E está faltando prazer na vida Está faltando sim E a gente às vezes Encontra aí Acha assim Bom Ah fulano é tão Lorena falou isso né Ah é legal olhar A felicidade da pessoa E tudo e pensar E é certo Se inspirar Mas assim Ah então eu vou fazer Daquele exato modelo ali Esperando mesmo o resultado né Mas não funciona Foi o que a doutora falou Cada um tem uma vivência Tem uma trajetória Foi criada de uma forma Tem uma ótica diferente Do mundo né Das escolhas E nunca vai ser igual Eu comentei aqui Que eu conheço uma querida Que ela assim Ama Ela é altamente realizada Ela tem a casa dela Cuida da casa dela Tem condições para essa realidade É claro Está criando os filhos dela E assim Não 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 Você olha e vê assim Com clareza Não há dúvida De que ela está muito feliz De que ela está muito realizada Aquele modelo ali É o modelo dela Sim E a gente tem que Às vezes olha Para determinadas Situações Na vida dos outros E fica assim Não é isso que é Essa é a minha resposta Essa é a vida para mim E não quer dizer Que ela não passe por dificuldade Exatamente Por conflitos Isso é importante lembrar E é o contexto possível a ela Para mim o contexto Vai ser o que É o que vai ser possível Para mim Sim Para Natasha Para Lorena Para você Para cada um Acontece de uma maneira E cada um se relaciona Com esse contexto De uma maneira A nossa saúde emocional Muitas vezes Ela está Problematizada E comprometida Porque nós entramos Nessa dinâmica De achar Que a vida do outro É melhor Que irá o do outro E isso também é Socialmente explicado A maioria das mulheres A sociedade imprime Que as mulheres Até 30 anos Precisam estar casadas Bem sucedidas Com trabalho Em equilíbrio Com filhos Peraí Como assim? Tem muita calma nessa hora Linda 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 Maravilhosa Até os 30 anos Como assim? E outra coisa Qual é o conceito De bem sucedida? Hoje em dia A gente tem as redes sociais Que elas influenciam muito Com certeza E deturpam Muita realidade Do que Porque as pessoas Só querem Mostrar aquilo Que é lado bom Exatamente Então as pessoas Muitas vezes Nós mulheres Pegamos aquele Referencial Ela vai à academia Ela se alimenta bem Ela tem um marido Maravilhoso E acho que tem uma vida Perfeita E eu sou infeliz E aquilo Começa a trazer Também felicidade Para a vida Dessa pessoa Que está do outro lado Mas na vida De ninguém é perfeita E até que ponto Tudo isso é verdade? Ou é a verdade Que a pessoa Só quer expor Porque É sempre Está todo mundo Vão no banheiro Fazer um selfie Exatamente Vão andar Vou fazer um selfie Exatamente Entendeu? Aí você está Naquela caminhada ali Querendo provar O tempo todo Para as pessoas E mostrar o tempo todo Uma vez Alguém chegou comigo E questionou Você estava onde? Eu falei Estava de férias Mas você não postou nada Eu falei Não Assim É porque é interessante Quando a gente está afim Tudo bem Quer mandar uma mensagem Qualquer coisa Está tudo bem Mas é essa vida Projetada É respeitar o nada O não fazer nada O descansar Eu não quero Respeitar o eu não quero Não fazer porque alguém Quer que você faça Não ser alguém Que você não seja Você precisa Usar a sua liberdade Você é uma pessoa livre Quanto mais a liberdade Você usar Aquilo que você gosta De fazer Respeitar as suas vontades E seu modelo De existir Mais feliz você vai ser Mais satisfeita Você vai ser Olha Esse papo É um papo Que a gente vai ter Que prolongar ele Muito mais Aqui nesse Saúde e vida Do espaço feminino E a ideia É essa mesmo É um programa Com essa proposta De pensar Comportamento De pensar As emoções De pensar Cognições De pensar Esse universo Que é nosso Da nossa realidade Da nossa vivência Hoje a gente Nesse caminho De comemorar O Dia Internacional Da Mulher Temos a Liliane Fagundes Nossa querida Dermatologista Que está sempre com a gente Vai ter aqui A sua voz Colocada também Fala Liliane Olá meninas Olá Márcia Tudo bom Eu sou a doutora Liliane Fagundes Dermatologista Venho aqui Aproveitar Para desejar Feliz dia das mulheres Mês das mulheres Nós todas merecemos E gostaria também De aproveitar E passar algumas dicas Para as mulheres Principalmente Do Rio de Janeiro Bastante hidratação Protetor solar Face Corpo Atividades físicas Para cuidar do corpo Também Com bastante hidratação Líquido O horário ideal Do sol Entre 8 e 10 horas da manhã Ou após as 16 horas Roupas leves Exercício de acordo Com o biotipo Da pessoa Que você está acostumado A fazer Para ter sempre Uma saúde em primeiro lugar Aliada à saúde Beleza Bem-estar E autoestima Para todas nós E vamos felicitar Todas as mamães Professoras Dentistas Médicas E apresentadoras Todas nós Feliz dia das mulheres Pela primeira vez No programa Saúde e Vida Nós teremos o bloco FUI Gente, esse bloco É o bloco só do beijo Do agradecimento E feliz dia internacional Da mulher Para você Natasha Marcela Lorena Feliz Dia internacional da mulher Beijo no coração Tchau 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 Obrigado.